Mano, olha só que louco, olha que smartphone grande e muito grosso, muito grosso mano, que coisa louca véi Pessoal, eu recebi esse aparelho aqui da GearBest e a gente vai dar uma analisada nele agora, dar as minhas primeiras impressões Saber o que a gente pode considerar de bom e de ruim desse aparelho, saber se também a gente pode recomendar né Chegou aqui, a gente tem que verificar, fazer uma análise rápida aqui Então vamos lá, dá um like aí pra fortalecer e vamos lá E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone, estou aqui com mais um produto chinês Desta vez o Verniz X, esse é o modelo, Verniz X Ele tem como grande destaque a sua capacidade de bateria e também a tela com proporção 18.9 Aquela visualização de tela mais ampla Mano, olha só isso, olha como esse aparelho é grande Olha como ele é, mano é muito grosso véi A bateria também tem 6200 mAh Eu volto a dizer aqui que este aparelho é um aparelho voltado para aquelas pessoas que não se importam com a estética do aparelho E apenas querem um smartphone que a bateria aguente firme até o final do dia Porque olha só a grossura desse smartphone, não é nada elegante Ainda se você juntar com essa casezinha que vem juntamente no pacote de compra né Essa case de silicone O aparelho vai ficar um pouquinho mais grosso e mais grande Lá ele, mano Eu acho que só o Baiano vai entender isso aí que eu falei Mas enfim, olha só Então é realmente para aquelas pessoas que não se importam com a estética do smartphone Porque mano, ele só tem bateria aqui Então vamos lá conhecer o que é que tem aqui mais dentro da caixa né Vem com a peliculazinha também Lembrando que ele já vem com a película aplicada A empresa incorpora mais um aí ó De boas, extra Guias rápidos e manuais de instruções em English E como sabemos, ele não tem pessoal entrada para fone de ouvido Então ele vem com esse adaptadorzinho aí, eu não sei porque fizeram isso Porque olha só a grossura desse smartphone Precisava a empresa, a fabricante, remover o slot ou a entrada para fone de ouvido? Não precisava né Pois bem Então tá aqui Ele vem com esse carregadorzinho aqui também Como vocês podem ver aí na foto E o cabo de dados né USB tipo C A chave é para remover o slot sem e cartão de memória E aqui O seu carregador adaptador Carregamento rápido aparentemente Vai precisar de um carregamento rápido Por causa da sua capacidade aí Monstruosa de 6200 mAh Eu já fiz as primeiras configurações do aparelho pessoal Já para poupar tempo né Não ficar naquela presepada Configura isso, idioma isso e aquilo Então Tá aqui o aparelho Vamos conhecer agora Mais a fundo um pouco mais sobre ele Ele vem com um Android Deixa eu desbloquear aqui Com pouquíssimas modificações Na verdade nem tem modificações aqui Porque quando a empresa não consegue Fazer uma boa Costumização do sistema Elas preferem colocar o Android Sem modificações E é o que a gente Tá visualizando aqui No Vernito É Vernito É porque eu já fiz aqui um vídeo Sobre o Vernito E Aí eu fico com isso na cabeça Então Verni X A gente acessa aqui As configurações E a gente vai visualizar ali Que ele tá rodando O Android 7.1.1 Não tá tão atrasado né Possa ser que ele recebeu o Android Oreo Se isso acontecer vai demorar um pouco Mas enfim A empresa tá aí Deixa até Ativar aqui o Wi-Fi Pra ver se tem alguma atualização de segurança Porque ele está aqui Com a última parte de segurança Referente a novembro de 2017 Tá um pouquinho mais atrasada Vamos ver se tem alguma atualização aqui Ó Tem atualização né Então Tá vendo aí Até nisso A empresa pensou Pelo menos isso né Na verdade Aqui também pessoal Podemos ver que ele tem os botões Virtuais na tela Então ele ocupa um pouquinho Do espaço aqui da tela Eu particularmente Não gosto muito disso né Prefiro os botões capacitivos Ele tem duas câmeras aqui Na parte frontal Não sei pra que isso Provavelmente Pra você capturar fotos Com o modo retrato Mas isso não é tão eficiente Pra aparelhos dessa faixa Não é o foco dele Ele também tem duas sensores Aqui na câmera traseira Também pra capturar fotos No modo retrato Mas Eu particularmente Não curto muito Esse modo Em aparelhos mais acessíveis E Acessível Pode ser motor Ou pode ser a marca que for Eu não curto muito Eu prefiro capturar as fotos No modo normal Ali de boas E aqui tem o flash dual LED Pra auxiliar as capturas noturnas Ele tem aqui as linhas De antenas visíveis Que vocês podem ver aqui Ó Bem semelhante Ao que foi Inicialmente colocado No iPhone 7 E aí está As teclas de volume Tecla de controle volume Na parte inferior Como eu disse Não tem entrada Para fundo de ouvido É apenas a entrada USB tipo C Pessoal Outras características Dos smartphones Ele tem 6 GB De memória RAM E 128 GB De armazenamento Essa aqui é a versão Que eu estou utilizando 128 GB É memória pra caramba Memória RAM Que vai permitir Que você utilize Vários aplicativos Simultaneamente O seu processador É da MediaTek Porém É o Helio P23 Que é equivalente Ao da série 600 Da Qualcomm Então ele tem A frequência máxima A velocidade máxima Dele é 2.0 GHz Display Seu display é de 6 polegadas Pra galera que é meio leiga Vai achar que é um aparelho Muito grande Por ser 6 polegadas Mas ele tem 6 polegadas Por causa da sua ampla visão A proporção maior As bordas Na parte inferior E na parte superior Foram reduzidas Então é equivalente A um smartphone qualquer Com tela de 5.5 polegadas Pessoal Então não se assustem Por ele ter Uma tela de 6 polegadas Seu sensor de impressões digitais Aqui ó Deixa eu até Fazer um teste aqui rápido Não é tão rápido né Como vocês podem ver Deixa eu sair aqui Ó Não é tão eficiente Mas está cumprindo bem O seu papel aí ó Agora quando você Por exemplo Está com a tela bloqueada Aí você desbloqueia E clica no sensor Aí ele desbloqueia bem rapidinho Está vendo Não é nada demais Você clicar no botão power né E depois desbloquear o aparelho Não é nada demais Acho que eu vou aproveitar Um momento E fazer um teste aqui rápido Da sua reprodução de áudio Colocando aqui Esse pendrive Lembra que ele lê Pendrive Qualquer android faz isso Então vamos aqui Abrir o gerenciador de arquivos Acessar aqui A minha pastinha aqui Meu pendrive Meu pendrive Meu pendrive Volte Parceiro Volte Volte Aqui Músicas Element fan Take it to the hole Vamos lá Vamos lá O microfone é ok Ah sim pessoal Sobre preço e taxa de importação Lembrando que eu Esse aparelho está custando Aproximadamente 900 reais Na loja GearBest Vou até deixar o link De comprado na descrição do vídeo Caso vocês tenham interesse O valor do frete Que eu paguei nesse aparelho Foi aproximadamente 230 reais Isso pode variar né Pode ficar entre 200 210 Até 250 reais Então varia muito Para o que o aparelho oferece 128 GB De armazenamento E 6 GB de RAM Até que vale a pena né Quer dizer Isso também fica a seu critério né Você que realmente vai pesquisar O que é melhor para você E comprar Se para você é vantagem importar Importe Se para você é vantagem Comprar nacional no Brasil Compre no Brasil Deixa eu capturar uma foto rápida Aqui através da câmera principal Para ver os níveis de detalhe Dessa câmera Ó Foco automático Deixa eu capturar a foto também Através da câmera frontal Aproveitando o momento Aqui estão algumas capturas Que eu fiz através da câmera frontal Como vocês podem ver aí A câmera é ok né Nada de espetacular Também nada de tão ruim assim Aqui os níveis de detalhe Dessa foto aqui ó Até que sim Mostrou bem os detalhes Vocês podem ver aí na imagem Deixa eu colocar a foto na Colocar a foto inteira aí na tela Outra foto aqui também Até que pegou bem os detalhes né Claro Precisa muito que o ambiente esteja iluminado Para as fotos sair Aceitáveis E é isso Pois bem pessoal Como eu falei durante o vídeo aí O aparelho não é nada gatinho Não é nada interessante Não é nada atraente assim Por causa de sua construção Isso porque é muito grosso mano Ele só tem o foco aqui na bateria né 6.200 mAh É uma capacidade de bateria Que vai permitir que você utilize Tranquilamente o aparelho Até o final do dia E ele vai aguentar firme É capaz de aguentar até o dia seguinte Isso vai depender muito da sua utilização Se você é um utilizador moderado Faz algumas ligações Eventualmente responde algumas mensagens no Whatsapp Não fica grudado no Whatsapp o dia todo Sim ele pode aguentar dois dias aí De boas parceiro Então é isso O link de compra está na descrição do vídeo Ele está custando aproximadamente 900 reais Na loja Gearbest Que foi a loja que nos forneceu É uma loja confiável Que permite você parcelar Em até não sei quantas vezes sem juros E está tudo aí na descrição do vídeo Confere lá Qualquer outra dúvida Deixa também nos comentários E eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima E até a próxima